Você tem que primeiro decidir qual vai ser a base do prato que você vai montar. Antes de mais nada, só em você aumentar o consumo de alimentos naturais que vieram da natureza e diminuir o consumo de alimentos industrializados que vieram da indústria, já vai ser mais de meio caminho andado para você conseguir alcançar o seu objetivo. E agora, com o prato vazio na sua frente, o que eu te indicaria como primeiro passo seria adicionar logo uma fonte boa de proteína, uma fonte completa de proteína com alto valor biológico. Aí as opções são inúmeras que você pode escolher de acordo com a sua preferência. Carnes de todos os tipos, peixe, frango, porco, vaca, carneiro, peru, qualquer outro animal, carne moída, ensopada, desfiada, bife, churrasco, assados, grelhados e qualquer outra variedade que possa imaginar. Ovos de qualquer animal, omeletes, ovos cozidos, fritos, mexidos ou fritadas. Peixes e frutos do mar, salmão, sardinha, atum e qualquer peixe disponível, ostras, camarões, polvo, mariscos, lula, caranguejo e qualquer fruto do mar disponível. Laticínios integrais, como queijos gordos e artesanais, iogurte integral, fermentados, entre outros. Se você for vegetariano ou vegano, as suas opções de proteína de alta qualidade vão ficar bastante limitadas, assim como a sua alimentação no geral. Nada certo nem errado com isso, porém, a forma que eu trabalho é com a alimentação mais rica em alimentos naturais, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, pois como a ciência mostra, os alimentos de origem animal são essenciais para a vida humana. Então é dessa forma que eu trabalho, de acordo com o que diz a ciência. Se você tem um estilo de vida mais vegano ou vegetariano, eu te aconselho a procurar um profissional que consiga te ajudar com isso, porque eu não sou essa pessoa.